É, aterramento profissional aqui com o mestre de obra seu licínio, né? Aí, concreto com carvão, direto das Filipinas. Esquece as coisas, viu? Uhum. Hum, hum, ficou tudo pra cá. Só um pouquinho, não tem nada, não. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ótimo. Pera ai Pera ai Na força do choque Eu não subi para cima Uhum Eu queria falar uma coisa Para botar aqui para o concreto Esparramar aqui mais Vamos ver Depois vamos bater a matura certo Aqui E aí 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 Esse lado aqui O lado operado pode Uhum É bom o senhor fazer muito movimento na árvore Está com vinho Não entra não menininho Já ficou longe ainda Não entra não menininho Já ficou longe ainda Não entra não Agora eu No meu projeto Era assim Isso aqui na maioria Não tem o cano ali ó Eu comprei o cano Se quiser também basta isso aqui É aqui É aqui E aí